Eu também sinto um bocado um paradoxo em relação a essa situação do digital com o jornalismo. Quando eu entrei, a minha faculdade é muito teórica e nós baseamos e estudamos sempre com o jornalismo. Somos ensinados pelos puritanos do jornalismo, porque há aquelas pessoas que acham que o jornalismo tem que ser puro e duro e não pode ser online, o digital está a acabar com o jornalismo. E devido a isso eu tinha um bocado essa ideia, quando acabei a faculdade, achava que o digital estava a estragar o jornalismo e que o jornalismo já não era valorizado e que aquilo que era valorizado era só o sensacionalismo e tipo o Correio da Manhã, etc. Depois aconteceu uma coisa que foi, eu fui trabalhar para o meio e fui para o meio digital, que é o SMEC, que apesar de não se definir enquanto meio jornalístico, é um meio de comunicação e que pode transmitir notícias, mas também histórias, portanto é que não é um meio jornalístico em si. Mas pronto. E com o que é que eu me deparei quando fui trabalhar para o SMEC? O que é que as pessoas consomem mais facilmente uma coisa que é digital do que uma coisa que não é digital e se calhar tão pura, pelo simples facto de, por exemplo, o acesso ser mais fácil, está mais à mão. Mas não só porque, por exemplo, o que eu senti no SMEC, que me fazia um bocado, ainda não teria também que eu falar disto, que me faz um bocado, que eu percebo, mas ao mesmo tempo me deixa triste, é que as pessoas, o jornalismo de uma forma geral, está a passar por uma crise muito grande e há muito poucas pessoas que acreditam no jornalismo e que veem no jornalismo um quarto poder e assim. E como está a passar por essa crise, acho que não é tão respeitado. Portanto, aquilo que as pessoas consomem mais nem é bem jornalismo, acho que é um bocado sensacionalismo. E isso no digital também acontece, porque eu sentia no SMEC, eu fazia um vídeo sobre a CEO rapariga mais nova do mundo e tinha um reach super baixo para a IKEA, uns 20 likes e umas 10 partilhas. Se eu fizesse um vídeo sobre um cão que foi buscar a câmara a um dono, sei que ele tinha imensos likes e imensas partilhas. Mas depois também é um bocado um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós queremos passar essa ideia de que o jornalismo continua a ser necessário abordar temas importantes, nós também temos que manter o site ou as plataformas a crescer. Portanto, também temos que dar ao consumidor um pouco daquilo que ele consome, que também são esses vídeos de trash e TV, que eu própria também consumo. Eu tanto posso estar a ver um artigo sobre, como eu estava a dizer, a CEO mais nova do mundo, que é a bilionária, tipo, aos 20 anos, como posso estar a ver um vídeo de um animal qualquer. Portanto, é normal, eu própria sinto também que gosto de consumir as duas coisas. Acho que faz parte também, depois, de quem produz o conteúdo, ter noção que, ok, é importante dar esta parte mais de entretenimento que não faz as pessoas pensarem, mas manter sempre uma linha, guia, que vai dando o jornalismo mais puro ou mais importante enquanto quarto de poder. E depois, para mim, também há aqueles valores básicos que eu acho que, independentemente de vender ou não, eu não faço porque acho que não é jornalismo, nem é entretenimento, nem é nada. É só, não sei, estúpido, acho eu, tipo, comentar o corpo desta ou daquela mulher na praia. Tipo, isso para mim não faz sentido. Mas pronto, há quem faça e há quem goste de ver. Não tenho nada contra isso. Agora, eu, pessoalmente, não vou fazer. Tenho outras coisas onde posso pegar e tenho outras coisas que vão dar visualizações, não tenho que fazer isso e não faço isso. Tenho essa liberdade, graças a Deus. Mas pronto, eu acho que é um bocado isso. Acho que o jornalismo, já nem sequer se pode pensar no jornalismo como antigamente. Isso é só matar mais o jornalismo do que ele já está morto. É uma pessoa que quer fazer jornalismo, que não esteja presente no meio digital, não tem noção da forma como as pessoas consomem jornalismo. Eu acho que é possível transmitir o jornalismo baseado nos mesmos valores ideais de há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, dos anos 90, etc. Simplesmente tem que se adaptar à forma como agora o jornalismo é consumido. Se é consumido no meio digital, então que façam uma reportagem para o meio digital, que façam um artigo só presente no meio digital. Por exemplo, eu vejo artigos muito bons que estão no expresso impresso, que eu provavelmente não vou comprar, porque já não compro jornais, compro livros, porque ainda gosto de ler livros. Mas o jornal, para mim, já é uma coisa também muito mais momentânea. Não é aquela coisa que tu chegas ao final do mês e vais comprar o jornal, e vais ver as notícias do mês ou até da semana. Tu vais vendo as notícias no dia, queres saber o que aconteceu no dia, queres ter informação no dia, queres ter informação imediata, para poderes falar sobre a informação. Portanto, há artigos lá que, mesmo que sejam pensados a mais longo termo, se calhar fazem sentido, está presente na plataforma digital também. Eu acho que há uma guerra grande entre o digital e o que não é digital. E eu acho que a solução não está nessa guerra, está numa fusão dos dois e conseguir trabalhar os dois para que um cresça como outro cresça, porque o digital está a crescer, mas de certeza que poderia crescer mais com a ajuda das pessoas que deram os primeiros passos no jornalismo. E, obviamente, que o jornalismo só vai crescer mais e só se vai manter se ouvir esta geração mais nova que nasceu no digital e faz parte do digital. Esse bom jornalismo só se vai manter se essas plataformas conseguirem adaptar àquilo que está a acontecer agora. Por exemplo, não é o melhor exemplo para a questão do bom jornalismo, mas a Mega Hits é uma rádio jovem, que, pronto, é muito ao base do entretenimento, mas que se soube colocar para o seu público. Eles sabem o público que querem atingir e eles atingem esse público. Estão presentes em todos os festivais, toda a gente sabe quem é que são as pessoas da rádio, porque têm pessoas influentes e que são personagens chamativas também dentro da rádio, a trabalhar para a rádio. Portanto, obviamente que a Mega Hits, para o caso do jornalismo, não é um bom exemplo, mas se calhar outras rádios, tipo comercial, RFM, até, sei lá, Renascença, ou Antena 3, são meios, e a televisão também, são meios que poderiam e de certeza que iriam beneficiar se parassem para olhar e para ver o que é que está a acontecer, para ver o que é que está a consumir, porque ok que as pessoas mais velhas ainda consomem televisão, rádio, rádio não sei bem, mas pronto, televisão, rádio e o papel, ainda consomem porque também foram assim, é isso que estão habituados. Agora, a geração mais nova já não consome, ou se consome, consome muito pouco, ou a parte que consome é um nicho. Portanto, só faz sentido as coisas entrelaçarem-se e fluírem numa coisa conjunta e não numa coisa separada. Acho que o bom jornalismo vai sempre existir desde que hajam boas pessoas competentes a fazer jornalismo, porque o bom jornalismo não depende de uma plataforma, o bom jornalismo depende de quem faz jornalismo, depende dos jornalistas. Portanto, o bom jornalismo pode existir e deve existir se as pessoas que estão à frente dos grandes jornais e desses conteúdos se quiserem adaptar àquilo que hoje em dia se consome e da forma como se consome. Eu acho, eu sou uma daquelas pessoas que acha que o sistema educativo em Portugal é bom. Acho que é totó as pessoas dizerem que é mau e que ninguém... É verdade que há coisas más, por exemplo, nós aprendemos a decorar as coisas e nem sempre tentamos aprender as coisas, tentamos decorá-las para depois debitar nos exames, etc. Mas nós temos um ensino bom, porque eu senti isso, por exemplo, quando eu fui a Zerasmos e fui estudar para a Itália e eu lá, a forma como era avaliada lá nem sequer tinha comparação com a forma como era avaliada cá. Os exames eram todos escolha múltipla e não era uma escolha múltipla complexa, como às vezes cá, as escolhas múltiplas mais complexas do que um exame escrito, sem ser com escolhas múltiplas, não é? Eram escolhas múltiplas muito básicas que às vezes nem testavam bem a matéria que nós dávamos. Pronto, era assim um pouco confuso. E eu fui para Bolónia, que é uma das universidades mais, supostamente, mais exigentes em Itália. Portanto, eu acho que o nosso sistema é bom. Lá está, tem que se adaptar à forma como, eu acho que passa tudo por aí, adaptar à forma como o público, que neste caso são estudantes, se desenvolvem. Porque os jovens são uma comunidade, da mesma forma que as pessoas mais velhas são uma comunidade. Pronto, nós somos um conjunto de comunidades. E os jovens em si têm várias comunidades dentro de si, mas são uma comunidade grande. E o ensino, sei lá, parece que está bem parado no tempo. As coisas são ensinadas a mim como eram ensinadas à minha mãe. Isso não faz sentido, não é? Porque desde que a minha mãe foi ensinada, já aconteceram milhares de coisas. Por exemplo, no meu próprio curso, eu sou uma das poucas pessoas que gosta do meu curso e acha que o meu curso é bom. Mas tenho perfeita noção que o curso precisa de uma reforma gigante. Porque está a ensinar conteúdos que já nem fazem sentido. Nós estamos a ter uma cadeira sobre jornalismo e estamos a investigar como é que o jornalismo surgiu, que é importante e devemos saber, mas depois estamos a aprender a importância da televisão no jornalismo. Isso já não faz sentido e depois não aprendemos nada sobre o meio digital no jornalismo ou como é que o digital influenciou o jornalismo. Não existe, nem sequer. Se nós quisermos ter essa parte, essa componente, temos que nós ir procurar por fora. Por exemplo, eu acabei o meu curso e eu nem sequer me especializei em jornalismo. Porque depois, por esta série de coisas que nós temos vindo a falar até aqui, eu, quando acabei o curso, não acreditava nada no jornalismo, achava que não queria ser jornalista nunca mais na vida, estava completamente... achava que os jovens nem sequer tinham espaço para crescer no jornalismo. Então, eu especializei-me em cinema. Mas depois também fiquei... Acho que foi para um buraco ainda maior, porque o cinema em Portugal acho que ainda é mais triste do que o jornalismo, porque ainda é menos apoiado. Mas pronto. Mas pronto. Gosto muito dessa área e especializei-me nessa área. E quando acabei o curso, senti muita falta de ter uma componente prática. Porque não sabia. Não sabia... Sabia mexer numa câmara, mas aquilo que sabia era tinha aprendido sozinha. Só sabia as teorias. Lá está, as teorias, nós sabemos tudo. Na prática é que não. E depois, ok, que a prática é uma coisa que se vai ganhando com o tempo, sem dúvida, mas não faz mal nenhum. Nós temos uma cadeira que nos ensina os básicos. E depois eu inscrevi-me num mestrado na Faculdade de Belas Artes em Arte Multimédia e desisti do mestrado, porque eu entrei no mestrado também a achar que ia ser uma coisa e que me ia dar essa componente mais prática que eu não tive durante a licenciatura. E depois cheguei lá e aquilo. E eu percebi que o mestrado estava feito para pessoas que já estavam a trabalhar, que já sabiam bem aquilo que queriam. Por exemplo, eu fiquei logo assustada porque no primeiro dia, no primeiro ou no segundo dia de aulas, eles pediram-me um tema de tese. E eu pensei, eu não tenho tema de tese, eu nem sequer pensei nisso. E houve uma rapariga que foi comigo, que era mais velha que eu e tudo, e ela também desistiu do mestrado exatamente por isso, porque nós sentimos que não estávamos prontas ou não tínhamos a bagagem suficiente para conseguir fazer aquele mestrado que percebemos que não era prático, era também super teórico, mas pronto, como é mestrado eu vou até compreendo que seja mais teórico. Agora, o que é que eu acho também que está mal, por exemplo, nessas questões dos mestrados, que agora a mim é o que me afeta mais e é o que eu estou mais próxima, é que hoje em dia, um jovem já não é quase nada ser um mestrado. Tem que acabar a licenciatura e tirar o mestrado, porque senão vai procurar emprego e só tem uma licenciatura e isso já não vale quase nada. E então, se há esta necessidade dos jovens acabarem a licenciatura e terem um mestrado e mal acabem a licenciatura, ou seja, prolongarem o estudo depois da licenciatura para o mestrado, então, o que faz sentido é os mestrados estarem adaptados a estas pessoas que são jovens, que não têm experiência a nível profissional, nada. Eu conheço muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, que desistiram da tese porque sentiram que não estavam capazes de escrever um trabalho que obviamente é doloroso e vai ser sempre doloroso, quer tenhas 20 anos ou 40 ou 50, mas que se calhar tu até com 30 anos e depois de estares a trabalhar 3 ou 4 anos tens uma bagagem maior para conseguir fazer um trabalho desses do que se acabas de ser da faculdade. Nós somos os miúdos, nós não sabemos nada, não é? Eu até começar a trabalhar, o que sabia era só aquilo que me tinha sido ensinado na faculdade e os mestrados, eu acho que acontece muito isso, as pessoas vão achar que é uma continuação da licenciatura e depois confrontam-se, quando entram nos mestrados, com uma coisa que já implica uma experiência da tua parte que tu não tens mas que depois, também se fores à procura, se calhar não vais ter porque tens só a licenciatura, não tens o mestrado, então se só tens a licenciatura tens que ir para um estágio e não te vão pagar. Portanto, depois disto fica aqui uma bola de neve gigante que eu, quando desisti do mestrado, depois, pronto, depois o jovem, vê-se esta camada geral de jovens que acham que não vão chegar a lado nenhum. Eu com 22 anos achava que já estava atrasada para tudo, que se não fizesse o mestrado naquele ano, então nunca mais ia fazer um mestrado, que se não arranjasse emprego na área com 22 anos, então nunca mais ia arranjar. Depois, como desisti do mestrado, porque tive de desistir, porque não me sentia bem lá. Eu, na altura, estava a trabalhar na Zara, ao mesmo tempo que estava no mestrado, porque ires começar a juntar algum dinheiro e também para tentar aliviar os meus pais da sobrecarga financeira, porque tenho uma irmã, e eu sentia-me mais realizada a dobrar a porcaria de minhas roupas na Zara do que numa estrada. Então, pensei, ok, tenho que sair, não faz sentido eu continuar aqui, se isto não me está a trazer qualquer realização em termos intelectuais. Eu até tenho algumas pessoas a virem falar comigo e a dizer-me isso, que vão entrar agora e que estão preocupados. Eu sempre vi as coisas de uma forma que me ajudaram muito, que foi não se estressar. Tentar não se estressar e tentar ir fazendo uma coisa de cada vez. Pronto, agora que já entrou na faculdade, já tenho que ver isso como uma conquista, porque entrou na faculdade. Já é um bom passo ter entrado na faculdade. Agora, estando na faculdade, vai haver sempre cadeiras que vai ao diário e que não lhe vão servir para nada, porque não vão, nem que seja pelo facto dos professores não saberem lecionar aquela cadeira, porque há bons profissionais e más profissionais em todo o lado. Mas depois vai haver cadeiras das quais vai gostar e que vai aprender e que vai beneficiar com elas. Portanto, enquanto está na faculdade, é viver o tempo da faculdade, que é sem dúvida a melhor fase da vida. Eu queria imenso ir trabalhar e agora estou a trabalhar e só queria voltar para a faculdade outra vez. E depois, quando acaba a faculdade, eu acho que nós todos passamos por uma crise nessa fase. Eu até falo muitas vezes da crise pós-20, mas, e pode ser pós-20, pós-21, pós-22, pós-23, é quando nós acabamos a faculdade, porque nós sentimos-nos um bocado perdidos, porque não temos experiência suficiente para trabalharmos, mas só ganhamos experiência se nos empregarem, mas só nos empregam se não nos pagarem. Portanto, isso acho que cria ali uma série de pressões sociais, como estávamos a dizer, que colocam os jovens sob uma pressão social, mas também muito própria, que foi aquilo que me aconteceu. E o conselho que eu dava era não desistirem. Não desistirem e tentar ir atrás das coisas. Por exemplo, eu lembro-me que houve uma altura em que, eu estava tristíssima porque não encontrava emprego na área, depois de desistir do mestrado, eu não encontrava emprego na área, mas eu todas as sextas-feiras, acho eu, defini um dia, em que nesse dia da semana eu mandava sempre para aí, pá, uns 20 ou 30 currículos, para tudo, menos para estágios não remunerados, porque eu sou contra estágios não remunerados. Eu mandava para todo lado, e fui a várias entrevistas e recebi imensos nãos, recebi muitos mais nãos do que sims, mas também recebi alguns sims, que depois fui trabalhar e depois saí, porque eu sei que não estava a ser bem tratada. Portanto, eu acho que o conselho que eu dava era não estressar e não ter medo de experimentar e falhar. Porque também é importante para nós falharmos nesta altura, e faz muito mais sentido nós falharmos com 20, 21, 22, 23, 24, do que se calhar depois aos 40, perceber que a vida toda tivemos a fazer uma coisa que nem gostamos e que agora a experiência não nos serve nada e falhar. Portanto, agora, se fores para um trabalho, se quiseres despedir, pá, está na altura do fazeres e não há problema nenhum. E se quiseres... E também me aconteceu, por exemplo, eu ir a uma entrevista, dizer-me, podes ir para aqui? e eu dizer... Não, não vou. Não vou porque não vou ser feliz aqui. E na altura isso também era um problema para mim, porque eu estava a dizer que não uma coisa que à partida me ia dar dinheiros, ia me dar experiência, que era aquilo que eu precisava. Mas ter noção daquilo que tu queres, daquilo que tu gostas, e investir nisso, para mim, acho que é o melhor conselho que se pode dar às pessoas e não desistir. Porquê? Uma coisa é que tu precisares de dinheiro e tu, se precisas de dinheiro para sobreviver, tu podes trabalhar em qualquer área. Porque há emprego para qualquer pessoa. Pode não ser na tua área, nem naquilo que tu queres, mas emprego há. Eu estive a trabalhar há meio ano na Zara porque queria juntar dinheiro e não era aquilo que eu gostava. Não gostava de fazer aquele trabalho. Eu tinha muito mais competências do que aquelas que eram necessárias para eu ter aquele trabalho. Mas pronto, eu precisava de dinheiro. Fui arranjar esse emprego. Agora, enquanto eu estava nesse emprego, estive sempre à procura de uma coisa na minha área. Até estive a aceitar coisas na minha área que depois estive lá há um mês ou dois que achei que não, tipo, confusões do género, não me pagarem cenas assim e pôr o pé fora porque para mim não dá. E depois, também me lembro que houve uma vez que uma agência de comunicação de saúde me disse para eu ir e para começar na semana seguinte e eu estava tipo, oh meu Deus, tenho que aceitar. Como é que eu não posso aceitar? E depois disse, não, não estou disponível, não vou. E nem sequer contei aos meus pais, não é? Porque eu pensei, oh meu Deus, eles vão matar porque tive aqui uma oportunidade de emprego que desperdicei. E depois, pá, e uma semana depois ligaram-me do SEMEC que sem dúvida era um projeto onde eu me revia completamente e fui trabalhar para lá. Portanto, eu sei que só cheguei onde cheguei e hoje em dia só tenho o trabalho que tenho porque batalhei muito para chegar lá e não foi fácil. Obviamente que houve dias que eu chorei imenso e que achei que não ia ter emprego e que achei que não valia nada e que tinha estado a estudar 3 anos e até tinha tido boas notas para nada. Portanto, não é um processo fácil, mas não é impossível. E a minha mãe sempre me disse uma coisa desde pequena que eu acredito que é quando nós somos muito bons numa coisa nós arranjamos sempre o trabalho. Porque mesmo que o esforço não seja recompensado logo, mal nós acabamos a faculdade, eventualmente vai ser recompensado a longo prazo. E depois é investir noutras pequenas coisas. Enquanto eu estava a trabalhar na Zara e não tinha o trabalho que eu queria. Pá, criei um blog, escrevia coisas no blog, depois fartei-me do blog, deixei de escrever coisas para o blog, depois comecei a escrever coisas para o Instagram, depois ainda criei um canal no YouTube, depois nem sequer tinha tempo para o canal no YouTube, desisti do canal do YouTube e agora a minha presença é mais nas redes, tipo o Instagram e o Twitter. E eu vou para lá dando umas postas de pescada. Eu nem sequer vou para lá, eu não ia para o meu blog, por exemplo, escrever grandes testamentos sobre comunicação ou sobre o jornalismo. Eu não falava, nem sequer tocava nesses temas, eu falava só sobre coisas que me aconteciam, tipo esta situação de ter desistido do mestrado, às vezes escrevia receitas, mas escrevia e comunicava com as pessoas. Então, quando o meu chefe da altura me contratou, eu disse, olha, te irei ver o teu blog e sei que sabes contar uma história. E isso foi o que me chamou. Portanto, nós da faculdade temos todos, não é? À partida, à licenciatura. Depois, a forma como completamos isso também é importante. Obviamente que depois, tipo, eu ouvia isto na faculdade e irritava-me porque eu pensava, estou aqui a tirar um curso, não tenho que agora estar aqui a escrever um blog, não sei o quê, e obviamente que não é isso que se pede, não é? Que tu agora vai, se tu tiveres um blog, vais ter emprego, se tu tiveres um canal no YouTube, vais ter emprego. Obviamente que não é assim, mas se tu fizeres uma coisa de que tu gostas e a vais mostrando e vais partilhando e, por exemplo, a Joana, que é a rapariga, eu agora, ela tem um podcast que é o A Minha Vida de Album Film e convidou-me para ser sidekick dela, então agora eu tenho o podcast com ela. Ela é apresentadora do curto-circuito porque tem o podcast e o podcast era só uma coisa que ela gostava. Portanto, eu acho que devemos não desistir e, ao mesmo tempo que não desistirmos, ir sempre fazendo coisas que nós gostamos porque se nós não fizermos coisas que gostamos, então aí é que se torna tudo muito mais difícil. Pronto, e acho que é isso. Eu também sou uma pessoa muito, não sou nada fatalista e às vezes até acho que isso é mal porque eu acho sempre que vai correr tudo bem e que eventualmente as coisas vão encaminhar-se e que vai haver uma consequência boa disto tudo. E já houve momentos em que precisei de pôr o bocado os pés na terra e pensar, ok, se calhar isto neste momento só vai ser só mal. Mas eu acho e acredito mesmo que, eu não acredito nada dessas coisas de energias e de chakras e não sei o quê. Eu acredito que se tu trabalhas para uma coisa, tu vais ter recompensa dessas coisas. Por exemplo, no outro dia estava a falar com um grupo de amigos e eles estavam a dizer estou numa fase demasiado feliz da minha vida. Estou tão feliz que tenho a certeza que daqui a uns tempos isto vai cair tudo por água abaixo e de certeza vou passar por uma fase maior. Isso não faz sentido nenhum. Estás numa fase feliz da tua vida porque trabalhaste para essa felicidade. A felicidade não é uma coisa que nós estamos sentados à espera que ela nos caia nas pernas. É uma coisa que nós construímos como construímos uma série de outras coisas. como para termos um bom físico se calhar temos que se comer mais saudável e ir mais ao ginásio ou então temos só sorte. Mas acho que é isso. Se nós trabalhamos tanto para uma coisa obviamente que estás feliz porque tu trabalhaste para isso. Porque te esforçaste para isso. A democracia obviamente está em perigo. Obviamente. e isso vê-se olhando à volta. Vê-se com os Trumps desta vida com os Bolsonaros com o Boris agora em Londres. Estas coisas não são coisas que vão acontecer. Estas coisas são coisas que estão a acontecer neste momento. Que estão a acontecer neste momento e estão a afetar pessoas neste momento não nos estão a afetar a nós aqui em Portugal por enquanto. porque já há André Venturas já há reuniões de extrema-direita e partidos de extrema-direita portanto não está a acontecer ainda mas está tudo reunido para que possa vir a acontecer. Portanto obviamente que a democracia está em perigo e a democracia nunca deve ser tomada como certa. Porque é sempre necessário e indefazendo e indefazer coisas para manter a democracia que para mim é obviamente a única forma possível de viver em sociedade. E em relação aos partidos políticos acho que sem dúvida eles agora já estão a abrir os olhos para o digital e já começam a ter alguma presença até porque se calhar mais do que arranjar votos de pessoal mais velho que está muito ligado a um partido que vota naquele partido se calhar e votou a vida toda naquele partido o pessoal mais novo não está tanto ligado à política portanto vai nadando ali um bocado entre as coisas que estes defendem a forma como defendem aquilo que querem transmitir. Portanto obviamente que os partidos tiveram que se ligar ao digital nem que seja pelo simples facto de quererem votos. Agora mais importante que isso acho que sem dúvida como nós vivemos numa democracia nós vivemos a política é central na nossa vida só que ao longo do tempo a política foi sendo mostrada acho eu os jovens hoje em dia veem a política como uma coisa que é uma seca que não percebem e está longe está longe desta massa que são os jovens não está longe de mim porque eu se calhar estudei numa faculdade onde a política está muito presente mas eu sei que sou uma exceção porque eu tenho uma irmã mais nova eu tenho primos e eles não é não se interessarem às vezes até se interessam só que não lhes chega a política não lhes chega a política lá está são coisas muito de televisão de jornal em papel é uma coisa demasiado séria para os jovens e não é a política é uma coisa simples até os políticos é que não são simples mas a política é simples e compreender a política também não é difícil é fácil perceber porque é que um partido é de direita e o que é que um partido de direita defende e é fácil perceber porque é que um partido é de esquerda e o que é que um partido de esquerda defende agora e é sem dúvida urgente que as pessoas votem quer dizer como é que nós nós estamos num país com uma população envelhecida mas como é que há uma quantidade tão gritante de pessoas que não votam eu eu nas últimas eleições que foram as europeias chorei à frente de algumas pessoas porque elas me disseram que não iam votar e eu comecei a chorar porque eu tenho que ser uma pessoa que morreram e deram a vida para que nós pudéssemos votar e para além de ser um direito também tem que ser visto como um dever e depois irrita-me porque toda a gente fala mal da política dos políticos este faz aquilo faz aquilo está tudo mal está tudo errado e há muitas coisas que estão erradas de certeza mas é assim a partir do momento que não se vota o que é que se fez para mudar a única forma de nós conseguimos mudar uma coisa que achamos que está mal é votando e a partir do momento em que tu não votas e decides não votar estás a tomar uma decisão imparcial em relação àquele tema estás a querer ficar conformado com aquilo que está a acontecer à tua frente e atualmente com a ascensão de ideais fascistas à volta é urgente nós votarmos e levantarmos e irmos impedir que isso aconteça portanto acho que para os partidos sejam eles de direita ou de esquerda é urgente conseguirem transmitir aos jovens e não só mas principalmente aos jovens que são sem dúvida o futuro que votar é a única solução não é por exemplo e depois há vários problemas relacionados com isto nós somos uma geração que está sempre a andar de um lado para o outro nós viajamos imenso nunca estamos muito temperados num sítio e eu ainda ninguém se lembrou de criar uma forma de votar online eu tenho a certeza absoluta que os votos diriam ok que se calhar continuávamos a ter uma abstenção muito grande mas tenho a certeza que iria diminuir tenho a certeza absoluta tão simples quanto é simples porque é uma coisa que é fácil é acessível estar ali é ir votar à net como vais a um vídeo no youtube porque hoje em dia ir votar infelizmente ainda tem algumas implicações tens que ir ao sítio onde estás registado por exemplo se eu trabalhasse no porto eu tinha que me deslocar aqui até o sítio onde estou registada e embora ok eu sei que há algumas facilidades por exemplo acho que se eu estiver a trabalhar no porto ou estiver a residir fora da minha zona de onde estou registada posso votar antes e só que temos que partir do pressuposto que as pessoas não vão ter esse interesse porque não têm e partindo desse pressuposto temos que tentar arranjar o maior número de estratégias possíveis para que levem as pessoas a votar porque as pessoas que fizeram o 25 de Abril estão a morrer essas pessoas são o 25 de Abril foi em 1964 não é? não foi tipo há 20 anos atrás mas essas pessoas pessoas que fizeram 25 de Abril não eram pessoas nascidas nessa altura não eram pessoas mais velhas portanto são pessoas que atualmente já não estão presentes na vida na nossa vida ou na vida dos jovens portanto história só se ensina em humanidades as pessoas de ciências de economia ainda têm mas de ciências das artes não têm história há uma grande porção dos jovens que não têm história que ainda a disciplina onde tu ensinas mais política portanto se há tantas coisas que contribuem para este afastamento as pessoas vão se esquecer como é que é viver numa sociedade onde não existe liberdade porque já tomam isso com um dado adquirido e não aprendem a questionar e não pensam que se calhar houve pessoas que tiveram que ser torturadas eu acho que não não se tem mesmo uma noção eu sinto isso com a minha geração e com a geração mais nova que eu que como nós não passámos por isso e como se calhar os nossos pais não passaram diretamente com isso só alguns dos nossos avós é que passaram diretamente por isso e se calhar alguns deles já nem sequer estão vivos são coisas que lentamente se estão a perder ou seja como eu já não conheço a história do meu avô que foi torturado porque porque deu a mão a uma mulher na rua ou deu a mão a um homem que ainda era mais impossível na altura não é? eu acho que isso já não é possível de acontecer e acho de género que é uma realidade tão longínqua que já nem sequer é possível porque tomo como adquirir a liberdade de expressão e de pensamento tudo porque antes do 25 de Abril nós até podíamos estar bem financeiramente não é? que há muitas pessoas que se defendem dessa forma mas a que custo? eu não podia tudo aquilo que eu sou hoje eu não podia ser no 25 de Abril eu não podia ter um Instagram onde dava a minha opinião eu não podia ter um Twitter onde dava a minha opinião eu não podia fazer uma tatuagem que tivesse em algum momento relacionado com ideais que eu defendo tipo liberdade feminismo eu não podia ouvir provavelmente muita da música que eu ouço portanto eu estava a realidade que eu conheço não existia e se isso já existiu antes acho que é fundamental passar aos jovens que essa realidade existiu e que pode existir ainda e que já está a existir noutros sítios o Bolsonaro agora impediu e estava a censurar uma série de conteúdos LGBT portanto não são coisas que estão assim tão longe são coisas que estão a acontecer aqui ao mesmo lado as pessoas no Reino Unido estão a achar que têm que voltar para Portugal apesar de estarem lá há 20 anos eu tenho uma prima que está a viver lá que me disse de género olha se calhar melhor vires visitar-me agora porque não sei até que ponto é que eu vou ficar aqui como é que é possível como é que é possível quer dizer eu percebo como é que é possível é por isto é porque as pessoas tomaram como garantidas ainda hoje eu falo com amigos meus e pessoal mais novo e assim e eles dizem ah fascismo achas achas que isso vai voltar a haver nunca 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 não vai isso não vai existir eu não há Andrés Ventura não há tipo se ele existe há uma quantidade de pessoas com o mesmo pensamento que ele que vai seguir tenho certeza absoluta tu discutas política com os teus amigos ou tens só dois amigos que são mesmo aqueles eu discuto com os Enes da Faculdade com outras pessoas não discuto muito por muito que eu tento discutir depois há esse há esse desinteresse acho que há um desinteresse geral dos jovens pela política mas não acho que a culpa seja dos jovens em relação a esse desinteresse acho que acho que os jovens são desinteressados porque a política nem sequer lhes chega perto um grupo de jovens do meu curso que não foram do meu ano são mais novos agora criaram um Instagram uma página de Instagram que se chama Politicamente Falando e eles criaram essa página só com o intuito de explicar coisas básicas do género a história deste partido a história deste partido está a haver este debate foi isto que foi defendido esta medida significa isto isto é uma coisa que não deve ser feita pelos jovens é uma coisa que deve ser lecionada ou explicada ou informada até por meios de comunicação nós no SEMEC tentámos fazer uma o Rubén até o meu colega que fez um trabalho muito intenso só sobre as legislativas onde nós só falávamos sobre as coisas mais básicas porque aquilo que para uma pessoa mais velha pode ser tomado como garantido para uma pessoa mais nova não é uma pessoa mais nova isto para mim até parece quase impossível porque eu me interesso para isso mas eu há uns meses atrás tive que explicar numa prima minha porque é que este partido era de esquerda e porque é que era de direita e porque é que se chamava partido de esquerda aos partidos de esquerda e partidos de direita aos partidos de direita que tinha a ver com a forma como estavam posicionados no parlamento quer dizer são coisas que toda a gente devia saber queira exercer política ou não porque aquelas aulas de produção cívica que eram só para justificar faltas e mandar recados ao DT deviam ter sido para isto deviam ter sido para formar cidadãos cidadãos interessados e são ativos civicamente nem tem que ser politicamente tu não tens que estar ligado a um partido e defender um partido tu tens que ir votar saber no que é que estás a votar e saber minimamente o que é que alguns partidos defendem para poderes votar porque se tu não sabes também vais votar no quê muitas pessoas depois também me dizem isso ok eu quero votar e vou votar é importante já percebi que houve pessoas que morreram para eu votar vou votar mas vou votar em quem? eu não conheço nada não conheço este partido não conheço aquele não sei o que é que ele defende os debates são horas gigantes em que eu não percebo nada ou que eles discutem portanto ela acho que já se assumiu que a política não é uma coisa de jovens e como não é uma coisa de jovens não se fala de política para jovens o PAN é um exemplo fácil e rápido nós percebemos que o PAN soube ver e teve visão para ver quais eram as questões que preocupavam os jovens e incidiu maioritariamente sobre elas porque o PAN se nós formos ver o programa na totalidade do PAN o PAN defende muitas outras coisas que se calhar tu nem sequer defendes assim tanto mas como aquilo sobre o que eles fizeram campanha foi animais legalização da marihuana são temas que são importantes para os jovens e como são importantes para os jovens eles vão votar neles portanto a maioria dos meus amigos ou a maioria dos jovens que eu conheço votou no PAN porque lá está porque eles pegaram em questões sobre as quais que os jovens compreendiam mas é assim eu odeio partir do princípio que os jovens são burros nós um jovem qualquer consegue perceber uma questão sobre impostos da mesma forma consegue perceber a questão da legalização da marihuana ok agora se calhar são explicados é de forma diferente porque a questão da marihuana é quase uma questão de pessoal não é porque hoje em dia já há quase todos os jovens que consomem ganzas fumam ganzas portanto é uma coisa que até ajuda a jeito é óbvia quase não precisa ser explicada é uma necessidade pessoal e os impostos se calhar eles ainda não se sentem tão na pele não é porque são jovens ainda vivem sob a alçada dos pais mas de certeza que se explicarem que os impostos vão ter implicações a partir do momento em que tu começares a trabalhar vão-te ter consequências na prática desta forma vão fazer isto vão fazer aquilo eu acredito que um jovem se vai interessar por isso e acho que essas coisas podiam ser explicadas pelos políticos mas não têm necessariamente que ser explicadas pelos políticos acho que agora já nem sequer há a formação cívica pois não foi eliminado formação cívica para mim sem dúvida era uma disciplina importantíssima desde que fosse formação cívica e não tipo reunião para fazer os recados que não dá para fazer fora de aulas portanto acho que eliminar a formação cívica foi um erro gigante em termos de educação devia ser a ter colocado pessoas que efetivamente soubessem explicar aos jovens estas coisas básicas que depois vamos aprendendo aos poucos e se calhar vamos tendo um pouco mais de interesse por exemplo eu lembro-me quando estava na faculdade falava muitas coisas com meus colegas a dizer tem que haver um programa de política jovem na televisão tem que haver jovens a falar sobre política porque eles existem porque ainda há muitas jotas ainda há muitas pessoas jovens ligadas à política e a partidos até portanto se eles existem porquê que estão completamente anulados porquê que não vês uma pessoa de 20 anos a debater problemas que as pessoas de 40 também debatem se calhar devia haver um debate obviamente como existe atualmente nas normas que existem atualmente mas se calhar também poderia haver outro debate noutro horário que nem sequer precisava estar presente nos meios de televisão podia estar só disponível nos meios digitais porque são os meios que se consomem sobre jovens a falar de política porque vai atrair pelo simples facto de ser um jovem é um par meu vou ter interesse por causa disso não vai complicar tantas coisas como uma política à partida e essas coisas vão gerar interesse e as pessoas vão ver e vão se informar e depois se informarem se calhar até votam e pronto eu acho que é um bocado por aí acho que tem tudo muito a ver com a forma como as pessoas olham para quem querem atingir se nós olhamos para os jovens já com estes pressupostos de são burros não querem saber de política não vão votar se nós olhamos para eles assim então obviamente que não há nada a fazer já estamos a ver já estamos a olhar para eles como se fossem um problema e não a solução agora se nós olhamos como ok se calhar não têm interesse político mas de que forma é que nós podemos fazer com que eles tenham interesse político ou de que forma é que nós podemos pelo menos ir abrindo os olhos para a discussão só o facto de haver discussão já é importante por exemplo o feminismo é um tema que me é muito pessoal e eu acredito que ainda há muita coisa para ser feita sem dúvida mas que já vai havendo discussão e só o facto de haver discussão sobre isso já é bom ainda hoje eu estive envolvida numa polémica porque a uma fala de Sampaio é uma influencer e ela disse que não era feminista e depois disse afinal até sou mas não sou dessas dessas ativistas malucas e eu fiz uma publicação no Instagram e disse o feminismo é uma coisa simples eu percebo que há um afastamento de uma forma geral das pessoas da palavra feminismo porque houve um conjunto de pessoas que agarraram a palavra e fizeram e tiveram atitudes e comportamentos que não são feministas e associaram-lhe essa palavra defenderam a superioridade da mulher acharam que tinha que haver uma loja onde as mulheres não pagavam um bolo ou por exemplo há um jogo de monopólio onde uma mulher recebe mais só porque a mulher isso é o oposto do que o feminismo quer o feminismo quer que as mulheres e os homens tenham os mesmos direitos e também obviamente os mesmos deveres e eu não quero ser beneficiada por ser mulher face ao meu colega que é homem eu sou feminista e não odeio homens e gosto de beber e de sair e de fazer coisas que muitas vezes são associadas aos homens portanto eu só quero que eu as minhas amigas a minha irmã as minhas familiares raparigas e eventualmente as minhas filhas crescem num ambiente onde não têm que se sentir inferiorizadas só por serem mulher que é uma coisa que ninguém pode mudar não é? eu não sei quer dizer posso mudar se for transexual mas à partida eu não posso eu não escolhi ser mulher e eu muitas vezes ao longo da minha vida pensei era tão mais fácil se eu fosse rapaz era tão mais fácil e isso mostra que há uma coisa que não está bem eu não posso estar eu não posso sentir que que não vou conseguir chegar a um determinado cargo numa empresa porque sou mulher ou eu não posso sentir que automaticamente a minha opinião é desvalorizada porque eu sou mulher eu lembro-me tão bem disto eu tinha uma colega na faculdade que ela tinha um irmão gêmeo nós pronto na faculdade temos aquelas festas de faculdade sair até tarde as pessoas não vivem sempre perto da faculdade às vezes têm que dormir em casa de amigos e não sei o quê portanto eu lembro-me que ela nunca pediu uma festa nunca para os pais dela era impensável era uma festa nós dizíamos Gui Gui olha lá esta festa isso é uma festa acaba cedo vai só o jandário depois vais para cá e ela não posso meus pais não deixam e eu comecei a pensar e o teu irmão gêmeo ele também não pode ir às festas e ela não o meu irmão gêmeo vai sair até às tantas eu como assim como assim o teu irmão gêmeo vai sair até às tantas e tu tens que ficar em casa porquê tem a mesma idade tinham a mesma idade ele nem estava na faculdade e ela estava na faculdade ou seja ele tinha chumbado acho eu portanto logicamente supostamente ela tinha conseguido atingir uma coisa que ele à partida não teria como é que ela por ser mulher não podia ir sair porquê? ou porquê que eu tenho que pensar duas vezes posso levar a minissai para o trabalho? porquê? não faz sentido não faz sentido e lá está e muitas vezes isto vem de mulheres também porque eu conheço raparigas e no outro dia tive discussão com uma grande amiga minha porque ela disse-me assim ah isso é feminismo? ok também sou feminista mas é assim tens de perceber que uma mulher que é CEO numa empresa é muito mais feminista do que uma mulher que vai ali para a rua gritar pelo feminismo e eu fiquei tipo ah tu não és mais ou menos feminista tu és feminista trabalhos como se iau numa empresa ou vais para a rua gritar e depois isso é uma coisa que é um bocado generalizada não é? porque acha-se que uma mulher que é promíscua não pode ser feminista ou seja por exemplo eu lembro-me de um meme que havia na altura que também levou uma discussão eu tenho muitas discussões nas redes sociais por causa daquilo em que acredito mas eu lembro-me que havia um meme que era uma imagem de mulheres muito importantes na história tipo mulheres que trabalharam para a NASA tipo primeira engenheira do mundo coisas assim mulheres que tinham sido importantes historicamente e depois estavam até acho que era as Pussy Riot daquela banda russa a manifestarem-se na rua com as mamas à mostra qualquer coisa assim e dizia e era o género as verdadeiras feministas aquelas que só querem mostrar o corpo eu fiquei tipo o quê? não não está tudo errado porque é que um feminismo tem que ser mais correto que o outro não é por tu lutas há várias formas de lutar pelo feminismo eu posso despir-me para lutar pelo feminismo eu posso só escrever para lutar pelo feminismo eu posso ir às ruas para lutar pelo feminismo eu posso ficar em casa para lutar pelo feminismo porque o feminismo defende que tu podes fazer o que tu quiseres e não tens que ser julgada por essa escolha estou simples quanto isso eu não se eu defendo que um homem deve ser tratado como uma mulher e uma mulher deve ser tratada da mesma forma que um homem em termos profissionais financeiros etc porque é que uma mulher que tem um ao cargo de uma empresa é mais feminista que eu só este argumento só esta lógica mostra que o feminismo é preciso porque isto não é feminismo isto é um argumento pá mas eu acho que politizaram muita palavra sim eu acho mas eu acho que não se pode ter medo da palavra e eu acho que há muita gente que tem medo da palavra hoje em dia uma pessoa dizer nas redes sociais que é feminista é quase um ato de coragem é o que eu digo foi o que eu disse a bocado eu sou feminista e não odeio homens eu tenho que estar constantemente a dizer isto porque eu digo muitas vezes que sou feminista e as pessoas acham pronto é uma histérica uma vez um rapaz eu até disse que era feminista ou qualquer coisa assim e ele fez um comentário de género ah deves ter muita falta de sexo ou qualquer coisa assim eu tipo ah porque sou feminista tenho falta de sexo mas o que como é que em 2019 eu ainda tenho que explicar o que é que é o feminismo é uma coisa que se está a lutar há anos por isto portanto mas eu acho aí eu culpo não só as pessoas mas também eu culpo muito um grupo de pessoas que eu ah pá eu vou dizer não quero saber as capazes pegaram na palavra feminismo e tudo o que elas fizeram não foi feminismo ainda no outro dia partilhei no outro dia já foi quase há um ano mas partilhei um artigo delas em que elas por exemplo defenderam a serenia Williams quando ela foi super mal educada para aquele árbitro ela foi só mal educada não é por ser mulher que pode fazer tudo não é uma mulher nós uma mulher deve sempre apoiar uma mulher empoderar uma mulher tudo muito bonito ok concordo defendo agora se uma mulher faz uma coisa mal eu vou criticá-la da mesma forma que se um homem fizer uma coisa mal eu critico porque é isso que o feminismo quer é igualdade entre homem e mulher portanto se ela agiu mal ela tem que ser penalizada pelo ato negativo que teve portanto elas fizeram um artigo a defendê-la a dizer já nem sei o que é que dizem porque nem sequer abriu o artigo e depois uma semana mais tarde o Ronaldo foi aquele caso do Ronaldo de ele ter violado a rapariga e já fizeram um artigo a defender a dizer calma lá porque as coisas ainda estão em tribunal que engraçado como o Ronaldo é teu amigo já fazes um artigo a dizer para ter calma mas depois se calhar em relação à Serena Williams já era tipo ai estão todos aí contra ela tipo ela era só uma mulher tem direito à sua à sua emoção não sei o que isto não faz sentido e acho que foram grupos como esses que demonizaram a palavra mas a palavra em si não tem mal nenhum tenho muito haters nas redes sociais porque eu não sou politicamente correta e porque digo as coisas e porque algumas vezes essas coisas ofendem neste caso da Mafalda Sampaio de ela ter dito que não era feminista eu fiz um texto no Instagram e disse disse o nome a Mafalda Sampaio porque não fazia sentido para mim eu estar a falar de uma situação que toda a gente ia perceber do que é que eu estava a falar toda a gente ia perceber que eu me estava a referir a ela mas não ia falar dela porque ficava mal a falar dela eu não a ofendi eu não a ataquei não eu disse só que vi uma coisa no Instagram da Mafalda Sampaio que me fez pensar sobre determinado tema e peguei naquilo que ela disse e a partir daí construí um pensamento muito superior a Mafalda Sampaio porque a Mafalda Sampaio não é maior que o feminismo apesar de ter meio milhão de seguidores a partir daí sim um comentário uma opinião muito maior é ela mas como mencionei no nome dela as pessoas foram logo lá a comentar do tipo tu queres a fama para de obrigar as pessoas a terem a mesma opinião que tu sei lá para de chorar ou não chores tanto coisas assim e eu só pensei mas vocês leram o texto vocês só devem ter lido a primeira fase que dizia Mafalda Sampaio leram lá Mafalda Sampaio e pronto e ficaram a achar que eu tinha ofendido e que tinha a falar pessoas que puderam dizer estás a incitar ao ódio porque eu falo nela numa frase e depois explico que o feminismo é uma coisa simples e que nós não temos que dizer que não temos que ter medo de dizer que somos feministas porque às vezes nós temos um ecrã mas temos um perfil associado a nós ou seja as pessoas podem saber quem é que nós somos agora já há e tudo aquelas pessoas que têm um perfil que não diz nada sobre elas não tem foto não tem nada mas dá a possibilidade de comentar e as pessoas acham que como têm a possibilidade de comentar podem comentar tudo o que quiserem e não é bem assim não é por eu eu tive houve uma altura que criei no Twitter uma plataforma que permitia perguntas anónimas e eu criei um dia eu até era contra aquilo depois criei um dia porque estava aborrecida e disse vou só ter isto durante 24 horas vou acabar e depois houve muitas pessoas que me foram lá pedir ajuda em relação a vários temas mas também a dizer que pronto ajudas de miúdos procuravam ajuda e eu senti que aquilo era uma plataforma que podia ajudar alguns miúdos que não tinham coragem de falar comigo diretamente porque eu ia saber quem é que eles eram não eram problemas que eles não queriam assumir uma identidade perante esses problemas relacionados com a sexualidade e muito mais coisas então pensei ok vou manter isto porque posso ajudar as pessoas mas depois as pessoas descobriram que era uma pessoa com opinião com muitas opiniões com opiniões fortes em relação a vários temas que são controversos então as pessoas começaram a achar que como eu tinha uma plataforma que permitia perguntas anónimas eu tinha uma plataforma que permitia as pessoas irem para lá ofender-me chamar nomes pôr-me à prova e não é bem simples tive que apagar aquilo porque cheguei a um ponto que as pessoas só iam para lá irritar-me as pessoas só iam para lá pôr-me à prova de género então se és de esquerda porque é que compras numa loja de fast fashion coisa assim eu fazer um tweet sobre uma opinião e as pessoas irem para lá julgar a minha opinião ou assim e as pessoas e eu quando apaguei o Chris Kato disse eu vou apagar isto eu vou apagar porque as pessoas têm que perceber que não é pelo facto de poderem comentar não é pelo facto de poderem comentar em anónimo que isso lhes dá permissão para elas irem lá só destilar ódio não pode ser assim não é assim não pode ser porque aquela pessoa tenha 300 seguidores ou 40 mil seguidores ou um milhão continua a ser uma pessoa continua a ter sentimentos continua a ficar afetada e ok que tem uma projeção diferente se calhar tem que estar sujeita a algumas coisinhas agora não tem que estar sujeita às pessoas irem para a fotografia dela a dizer tipo mata-te isso nunca me aconteceu a mim mas sei a pessoa já que acontece e isso não é nada isso não é não é nada não é ela tem uma exposição pública tem que se submeter a isso não, não tem não tem tem porquê? porquê que tem? tu tens tu quando vais na rua tens de se submeter porque estás na rua tens de se submeter olha vai-te matar que eu não gosto da tua cara não tens não é? quer dizer e é a mesma coisa com eu ir de minissaia na rua então como vesti uma minissaia vou ter que suportar um gajo a mandar-me um piropo não vou não tenho não tenho e como eu não suporto faço coisas que se calhar não devia fazer porque fico irritada com isso mando essas pessoas para sítios que não devia mandar e depois criam-se situações ali que muitas vezes já me senti desprotegida e já tive medo porque um homem mandou-me um piropo e eu fiz um pirete e depois ele diz oh, respondeste? não me respondes que eu sou homem tu és mulher tu estás aí a caladinha tu é que veste saia não é? pois obviamente que isto não pode ser assim para mim um piropo é sempre nojento para mim agora obviamente que já tive flirts na rua até a Elizabeth uma vez me contou-me quando eu estava na faculdade uma vez ela estava na parada do autocarro normal foi lá um rapaz e disse olha não te quero incomodar nada mas só para dizer que tu és uma das rapigas mais mistas que eu já vi e obviamente que aquilo não é um piropo aquilo é um elogio e que vai se calhar até fazer com que a minha autoestima aumente e aquela pessoa soube relacionar-se comigo não passou pela rua e diz és toda boa alguma coisa assim isso é que está errado e o és toda boa nem é o pior há muito pior que isso e depois essa questão do piropo até quando no SMEC começou por ser piropos mas depois a quantidade absurda que eu recebi de mensagens de miúdas que já nem sequer eram um piropo eram situações de assédio gravíssimas que partiam por familiares delas tios avós vizinhos pá cenas horríveis horríveis mesmo e aquilo que começou por ser um piropo que eu queria só mostrar que era um piropo e que afetava invadia a privacidade de uma mulher muito rapidamente deu para eu perceber que eu já tinha uma noção mas muito rapidamente ganhei ainda mais noção que era um problema que quase todas as mulheres passavam e que era muito muito mais grave do que só uma boca porque recebi histórias de mulheres que estavam em praje de autocarro de homens que começaram a pôr mãos nas pernas e que não pararam recebi histórias de miúdas que quando eram ainda mais miúdas do que tipo com 10 ou 8 anos foram pedir a um vizinho para arranjar uma bicicleta e o vizinho começou-lhes a tocar tipo em sítios impróprios e privados portanto eu comecei a perceber que estas situações não eram assim que não aconteciam assim a tão pouca gente não era uma coisa assim tão não comum ou incomum é uma coisa muito mais comum do que eu acho que todos nós pensamos eu acho que ainda é mais comum do que aquilo que eu penso eu acho que é muito comum mas acho que ainda é mais comum que isso portanto pronto voltamos ao tema inicial não é por uma mulher andar na rua menos vestida que isso dá direito a um homem ou uma mulher ou uma pessoa a tecer um comentário só porque ela está vestida daquela forma não é por eu ter uma plataforma de utilizadores que permite utilizadores anónimos fazer perguntas que tem que tolerar pessoas irem lá fazer discursos de ódio e não é por eu ter simplesmente um Instagram que permite comentários que eu tenho que tolerar pessoas irem lá dizer para eu me matar e coisas assim não é as pessoas têm que perceber que não é por estarem não estarem diretamente frontalmente a falar com a pessoa que são mais ou menos ou que estão mais ou menos protegidas não é são pessoas que naquele momento não estão em contacto presencial mas estão em contacto de outra forma e aquilo que magoa de forma presencial magoa nos meios digitais também uma pessoa que chega ao pé da outra e berra tipo és feia um comentário dizer és feia vai magoar também vai magoar igual se calhar até magoa mais porque muitas vezes as lesões psicológicas magoam mais do que aquelas que são físicas portanto eu não me sinto muito afetada por isso porque sou uma pessoa que não liga muito a essas coisas e que sou um bocado desprendida dessas coisas mas eu conheço amigas minhas que têm muitos mais seguidores do que eu até que estão infelizmente lidam muito mais com essas coisas do que eu que aquilo lhes desafeta e põe em causa coisas em que elas são boas por exemplo tenho uma amiga minha que é youtuber e ela é boa no youtube ela tem muitos seguidores e faz um trabalho excelente é super dedicada e ela pá anualmente mais do que uma vez até ao ano ela põe em causa o canal do youtube graças aos comentários que as pessoas fazem porque as pessoas vão comentar tipo no outro dia ela estava super triste porque as pessoas ela pôs uma foto no instagram e as pessoas foram todas dizer que a foto estava torta tipo mas vocês vivem uma foto está torta mas onde é que nós chegámos é que depois ao mesmo tempo que nós vivemos nesta plataforma em que as pessoas comentam tudo e podem comentar tudo estamos também numa plataforma onde não se pode dizer nada porque se disseres vão-te atacar também mas vão-te atacar de uma forma diferente vão-te atacar por teres dito portanto eu pessoalmente decido sempre dizer na mesma e ser atacada porque sou segura daquilo que defendo e sei que o que defendo são coisas que todos deveríamos defender mas há pessoas que não são como eu que não têm se calhar esta segurança em termos de ideais e até físicos mas em termos físicos não tenho muitos problemas desses não há muitas pessoas que me ofendam fisicamente mas nem toda a gente tem capacidade de lidar com isto se calhar como eu lido e são coisas que afetam as pessoas agora como isto afeta as pessoas isto não pode servir de desculpa para não se dizer nada uma pessoa ter uma atitude errada e não dizer porque pode ficar mal isto não faz sentido porque a partir daí entras numa discussão de liberdade de expressão e onde é que até quando é que podes dizer até quando é que não podes dizer os limites do humor os limites de não sei o que e são plataformas que podem ser perigosas e que podem mas isso é um pau dois bicos é da mesma forma que a internet pode levar para o mal ou como é digital pode levar para o mal pode levar para o bom por exemplo eu acho na minha opinião um partido que se declara fascista não pode ter espaço na esfera pública não quer dizer que os vai impedir de eles se organizarem não sei o que eles têm espaço de se organizarem agora eu não vou convidar para ter espaço na minha plataforma se calhar vou convidá-lo para ter espaço na minha plataforma de debate onde ele pode defender as suas ideias mas tem pessoas a argumentarem contra as dele agora por exemplo o Trump eu acredito que a comunicação social esforçou-se tanto por mostrar o quão merda ele era que lhe deu muitos seguidores portanto eu aí acho que acho que tinha que ser feito de outra forma acho que obviamente quando uma coisa como o Trump está a surgir é impossível não se falar nela tem que se falar agora se calhar não tem que se falar em todos os noticiários como se calhar se fala em todos os noticiários que vai haver uma greve nas bombas de gasolina depois faz com que as pessoas enlouqueçam e vão todas para a bomba de gasolina o Trump foi o mesmo as pessoas começaram a ouvir todas a falar no Trump pessoas que nem sequer sabiam que defendiam a mesma como é que há pretos votar no Trump como é que é possível aquelas pessoas acharam só que ele era um um o outro lado da moeda nem sequer porque ele foi tão criticado nos media que começou a ganhar seguidores por causa disto disseram ah ninguém gosta dele eu vou gostar e isso em Portugal obviamente que não há a mesma escala nem da mesma forma mas quando o time de rancho se candidatou isso é uma palhaçada desculpem lá como é que uma pessoa que não tem uma licenciatura sequer ou então até o Isaltino como é que o Isaltino Moraes em Oeiras que é o Conselho eu não a minha casa já pertence a Carcavelos eu não voto em Oeiras mas eu faço a minha vida toda no Conselho de Oeiras como é que o Conselho mais jovem do país elege um presidente que já foi preso como é que é possível como é que ele se pode voltar a candidatar sequer nem sequer se podia dever candidatar mas pronto agora ao de nós estarmos constantemente a mostrar e dizer que esta pessoa é isto que esta pessoa é aquilo e em todos os noticiários em todas as notícias em todos os momentos em todo não sei o que nós estamos a bombardear constantemente Trump 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 e depois as pessoas que se calhar estavam adormecidas nestes aspectos começam a acordar e começam a ver ah afinal não estou sozinho afinal aquele gajo também acha que deve haver uma fronteira entre o México e os Estados Unidos afinal ele também acha que as pessoas de outra raça devem ir lá para a terra deles se calhar aqui o meu vizinho também e aquele e aquele e as pessoas começam só a agrupar e aí e aí sim eu percebo isso agora da mesma forma que o meio digital pode contribuir e pode contribuir para isso há o outro lado o meio digital pode contribuir para isso mas o meio digital também pode denunciar isso por exemplo eu fui ver o KKK o Black Kramsman e aquela parte final do filme opa eu acho que ninguém fica indiferente àquilo há pessoas a serem atropeladas na rua porque estão a manifestar a favor das comunidades negras em 2018 em 2017 em 2016 como é que é possível está a acontecer agora e aí por exemplo o que é que é o cinema mas pronto é um exemplo de uma coisa que explorou um tema até associado muito à comédia e assim mas que soube explorar o tema e foi uma coisa pensada e que mostrou o Trump como ele é porque o Trump é aquilo o Trump não é o gajo de cabelo louro e cara laranja que está na casa branca o Trump é aquela pessoa que faz com que outras pessoas atropelam outras que faz com que pessoas morram que faz com que pessoas comecem à porrada na rua isso é o Trump só que o que é que os media mostraram os media mostraram um político que defendia estas coisas e se calhar os media deviam ter mostrado as consequências deste político ou as consequências daquilo que ele defendia não sei estou-me a lembrar disto agora mas eu acho que não podemos achar que por o meio digital poder ter contribuído para estas coisas então quer dizer que o meio digital é um perigo porque não é o meio digital para mim é a única solução possível e eu gosto de coisas que não são digitais por exemplo eu tenho uma máquina fotográfica analógica e adoro fotografar em analógico agora eu tenho noção que se eu quero comunicar com as pessoas da minha idade eu tenho que estar presente no meio digital mas acho que também que é através do meio digital que estas coisas podem ser solucionadas porque é através do meio digital que tu podes mostrar que as tuas coisas no Facebook não são assim tão privadas e que aquilo que tu falas com os teus amigos no Facebook não é assim tão privado e que pronto e acho que é isso obviamente que uma moeda tem sempre dois lados sempre e isso não é só no digital é em todas as outras coisas há sempre dois lados da mesma moeda e obviamente que tem um lado mau mas também tem um lado bom só que eu acho que isso também tem a ver com o ser humano nós temos uma tendência a valorizar muito mais as coisas mais do que as coisas boas eu por exemplo se estiver 100 comentários na fotografia 90 são bons 10 são maus eu vou me focar muito mais nos 10 que são maus do que nos 90 que são bons e em relação a isso é a mesma coisa agora o que a mim me irrita é que o pessoal mais velho e também algumas pessoas mais novas mas principalmente o pessoal mais velho as gerações mais velhas olham para o digital como um bicho-papão que vai estragar tudo e não é assim muitas vezes pode até solucionar muitas coisas ou ajudar na solução de muitas coisas pode ser um meio para porque o digital é só um meio o digital não tem vida não é tipo uma coisa não é um monstro o digital são as pessoas que trabalham no digital e essas pessoas é que têm que ser formadas têm que existir obviamente regras têm que haver têm que haver regras para o digital tem que não se pode nunca censurar porque por exemplo a internet aquela coisa que houve agora do artigo 13 isso é um atentado à liberdade não é que e a internet é uma das principais plataformas onde a liberdade cresceu e que faz todo o sentido agora o facto de ser uma plataforma dominada pela liberdade não quer dizer que não seja legislada não quer dizer que não se estombe são algumas pequenas regras para que as coisas possam ser feitas de forma correta e se calhar para que esses casos de Trump e não sei o que sejam melhor estudados provavelmente agora vão ser muito melhor estudados porque aconteceram e aconteceram no meio digital portanto obviamente as pessoas agora vão estudá-los e vão querer que eles não se voltem a repetir à partida por isso é que agora choca tanto estes documentários este da Google Analytics eu não lembro do nome do documentário da Cambridge Analytics e não sei o que choca muito porque as pessoas não estão à espera e acham que por tu teres uma mensagem que diz lá que é privada que a mensagem vai ser efetivamente privada e que se calhar não é bem assim mas isso não é assim no meio digital mas fora do meio digital também não era só que se calhar o acesso era diferente se calhar é mais facilitado agora é mais fácil tu invadires a privacidade das pessoas é mais fácil o Facebook dar os teus dados porque é uma plataforma enorme que tem uma quantidade de utilizadores gigante portanto eu acredito que seja mais facilitado mas pá continuam a existir aqueles casos todos que foram expostos pelo jornalismo tipo Watergate essas coisas todas que as pessoas também se formos tipo ao tempo da Guerra Fria os peões russos e americanos portanto é assim essas coisas existiram sempre agora existem de outra forma porque nós vivemos noutra era nós vivemos na era digital portanto isso vai acontecer e nós temos que ter noção que isso acontece e temos que ter noção e temos que investigar e eu acho que aí os jovens pecam um bocado porque nós aceitamos tudo nunca lemos os termos e condições por exemplo lembro-me que houve uma altura que houve uma aplicação que foi criada que era uma espécie de Instagram pá já não lembro do nome da aplicação mas se pá aí há dois anos um ano dois anos que aquilo foi criado e muitas pessoas começaram a aderir e depois vieram dizer um pessoal mais velho que provavelmente foi investigar de onde é que aquilo vinha veio dizer que aquilo era uma plataforma eu já não lembro ao certo se aquilo estava lá só para retirar dados se era desenvolvida por pessoas que não tinham bons valores tipo pessoas fascistas eu já não lembro bem uma coisa foi aquela da idade ver que idade é que tens não esse agora foi mesmo recente eu estava a falar mesmo de uma aplicação que eu não lembro não mas é que foi aconteceu em uma semana num dia boei as jovens criaram e no outro acho que até foi um marco um marco eu não tenho a certeza que ele próprio criou e depois fez um post a dizer tipo oh meu Deus apaguem a conta e depois as pessoas já nem sequer podiam bem apagar a conta acho que não dava para eliminar a conta opa eu já não lembro bem mas já foi há algum tempo e foi tudo num espaço muito curto de tempo mas mostrou que muitas vezes nós assumimos as coisas só porque sim e na faculdade eu tive uma professora que também me questionava isso tipo nós damos os nossos mails e as nossas informações pessoais com uma facilidade ridícula nós vamos fazer uma compra online põe lá tudo cartão de crédito morada mail tipo a morada eu às vezes eu agora estou muito mais alerta para essas coisas e às vezes as pessoas vêm falar comigo para me enviar um produto de qualquer coisa e eu tenho que dar a morada é que as pessoas vão saber onde é que eu vivo e eu vou estar completamente exposta não é? sabem onde é que eu vivo se quiserem chegar lá e dar-me um tiro pela janela dão não é? portanto e no facebook ainda pior porque nós damos sem termos só que damos porque quando nós damos a morada para uma compra aí assim nós ainda escrevemos lá a morada e enviamos agora no facebook tu quer jogar um jogo e aparece só lá a perguntinha de autoriza o aplicativo ter essas suas informações e tu dizes já autoriza porque senão não podes jogar então autorizas tudo e o facebook já ficou com as suas informações aquela aplicação já ficou com as suas informações todas portanto obviamente que antes disto ser falado acho que nem questionávamos nem eu própria questionava porque na minha cabeça lá está eu acho que sim pode ter a ver com ingenuidade como nós somos uns putos nós se calhar não pensamos que vão haver pessoas por trás que querem usar aquilo para nos dominarem e para fazer as suas estratégias e assim nós nem sequer isso é uma coisa que nem sequer nos é lógica então nós não pensamos nisso pensamos tipo o quê? se calhar alguém nos ia dizer isso nós vamos pensar o quê? é tipo louco não és obcecado por essas muitas manias da perseguição mas também porque aquilo está feito de uma forma de propósito para tu não leres porque as letras são minúsculas são testamentos gigantes que ninguém que pronto isso é uma coisa que o digital acho que é errada e que me irrita um bocado no digital que é nós vivemos apressados no digital tem que ser tudo à pressa tem que descarregar a aplicação no momento fazer a compra no momento ver as coisas no momento ver tudo no momento tem que ser tudo ali à distância de um clique tem que demorar tudo um clique e como ler uns termos e condições demora mais do que um clique nós só fazemos o clique é só isso porque não temos tempo para ler porque quem sou eu na minha vida super atrafada de jovem de 16 anos que literalmente não tem nada para fazer eu não tenho obviamente tempo para estar a ler dois parágrafos que muitas vezes estão escritos numa linguagem que eu nem sequer percebo e isso também é um problema por exemplo era uma coisa que podia ser e deveria ser legislada e regrada os termos e condições deviam ser explícitos e se calhar só podiam ter três parágrafos e tinha que conter lá a informação principal por isso é que eu acho tem que ser regras para a internet e para o meio digital obviamente regras que não imponham limites porque o meio digital eu acho que é uma coisa sem limites nós convidámos o Alexandre que é um rapaz do Megahits um lector do Megahits estávamos a falar com ele e a Jona disse ah mas tu tens contrato até recebes bem aliás recebe não sei o que e eu mas o que é que é receber bem? porque tipo eu quando entrei no meu trabalho entrei a contrato e também achava que recebia bem e agora eu penso não recebo bem eu não recebo bem porque eu não me consigo sustentar sozinha com aquilo que eu recebo portanto como é que eu posso receber bem? eu não consigo sair de casa dos meus pais atualmente porque as rendas estão esta estupidez que está e eu não consigo ter uma casa própria porque se eu quiser um T0 eu vou ter que pagar tudo aquilo que eu recebo e porque eu recebo aí uns 700 e tal euros com os descontos e não sei o que e um T0 não há abaixo dos 700 euros não há ou então há tipo no Cacem ou em sítios super longe que não me convém não é? ali em Oeiras eu acho que em Oeiras ainda é mais difícil do que aqui porque aqui há mais oferta em Oeiras a oferta ainda é mais reduzida mas eu lembro-me que eu procurei em vários sites e assim e pus um limite de acho que era 400 ou 500 euros que era o que eu conseguia para depois me conseguir sustentar tipo alimentar-me e ir para o trabalho porque tenho que pôr gasolina no carro porque não há transporte para o meu trabalho e aquilo que apareceu lá é não há resultados para a sua pesquisa nem sequer há portanto de uma forma geral eu até penso até recebo bem para primeiro emprego não é? porque depois há aquelas coisas primeiro emprego que tem que se receber mal até recebo bem mas 100 euros mais do que o ornamento sim sim 100, 200 talvez quer dizer não recebo bem não recebo eu até posso achar teoricamente que recebo bem mas na prática não recebo porque não me consigo sustentar portanto como é que se calhar depois depois é isso depois mais uma vez são problemas que estão todos interligados depois dizem ah essa geração hoje em dia fica em casa dos pais até aos 30 pá sim viajar é mais barato do que tu teres uma casa e sustentaste eu comprei voos para a Bélgica e daí volta a 30 euros aqui uma ida ao Porto quase é isso como é que é possível? claro que os jovens depois começam a investir em coisas que são mais baratas e que lhes trazem outro tipo de experiências como viajar porque hoje também se fala muito da nossa geração só querer viajar e não poupar para ter uma casa e não sei o quê porque que motivação é que nós temos para poupar para uma casa? eu vou poupar o quê? durante dois anos para ter uma casa de porcaria tipo um T0 que quase só cabe lá eu a inteligência artificial assusta-me um bocado eu sou porque eu sou daquelas pessoas que quando vai nas portagens não tenho via verde e quando vou nas portagens vou sempre ao senhor que está lá nunca vou à máquina porque não quer que o senhor seja despedido eu sou esse tipo de pessoa e pá faz um bocado de confusão essa substituição do homem pela máquina porque faz-me ter algumas questões que eu não consigo ter resposta tipo então agora vamos ser substituídos pelas máquinas e as pessoas mas porque lá está porque a sociedade como eu sou habituada à vê-la que nós temos que trabalhar para ter um ordenado que temos que trabalhar determinadas horas assim não está feita de forma a que agora de repente as máquinas possam vir substituir as pessoas todas as pessoas todas pronto claro que há locais onde acho que as máquinas não poderiam nunca substituir as pessoas mas por exemplo até na gasolina agora já podemos pagar com o cartão tudo fazer tudo ali sem ir pagar à pessoa e que dá muito mais jeito que eu aí já não pensando nas pessoas porque eu odeio ir para a gasolina mas também de certeza que a partir do momento em que puseram essas máquinas se calhar tiveram que despedir pessoas porque deixaram de ser necessárias e eu acho que o avanço tecnológico não pode ser olhado nunca como como uma coisa que vai acabar connosco e não podemos tipo associar-nos ao avanço tecnológico acho que não porque se ele está a ser criado e se está a existir é porque faz sentido investigarmos e sabemos mais e termos interesse e perceber de que forma é que o avanço tecnológico nos pode ajudar e beneficiar mas assusta-me um bocado porque lá está não sei bem como é que como é que as coisas iriam resultar mas pode ser só um receio do desconhecido compreendo que não haja volta a dar mas assusta-me não é mesmo mas lá está assusta-me porque eu nunca conheço outra realidade que não esta e também porque se calhar pois há aqueles filmes tipo o Ex Machina e esses filmes todos que demonizam muito a inteligência artificial e o avanço tecnológico e obviamente que nós nos baseamos naquilo que conhecemos e que consumimos e assim e como eu estou habituada a esta realidade e depois vejo esses filmes se calhar e depois naturalmente tenho uma tendência para ver se calhar os artigos em que corre mal do que em que corre bem se calhar é por isso que eu tenho medo da inteligência artificial e assim mas não tenho dúvidas também que sim que já não há muito a fazer e que obviamente que se calhar vamos simplesmente ter que aprender a lidar com ela e da melhor forma possível agora eu não sei é como é que isso é acho que se calhar é um tema pouco discutido ainda ainda é muito de websum e dessas coisas assim que tipo está ali naquele sítio as pessoas criam-se ali mas depois não se fala muito assim do dia a dia políticos por exemplo não vejo a falar desse tema num jornal também não vejo muito a menos que seja um jornal de tecnologia portanto se calhar é um tema que deveria ser mais falado mas aí depois também tem a ver com o nosso país não é que parece que chega a ser um bocado já quando a coisa está a acontecer chegamos lá e o meio digital também foi um bocado isso como é que nós agora que o meio digital já está completamente embranhado na vida das pessoas mais novas e eu acho que na das mais velhas também a minha avó liga-me por videochamada por acaso os meus pais não têm facebook e assim mas os pais dos meus colegas quase todos têm facebook quer dizer como é que uma coisa que já está completamente instaurada na nossa sociedade continua a ser vista com medo e com receio e as pessoas continuam a ter medo de investir no digital porque já não é é do género já não consegues controlar já está cá se já está cá agora o melhor é trabalhares com isso para ter o benefício não é? portanto se calhar agora seria a altura certa para começarmos a falar do avanço tecnológico mas acho que não vamos falar porque somos assim somos um povo que é assim que foi sempre assim historicamente nem sequer tem só obviamente que na época do Solazar e do Estado Novo foi ainda pior porque éramos um país fechado ao exterior e que não mesmo que as pessoas quisessem saber o que é que se passava lá fora não poderiam saber à partida a menos que o fizessem de forma clandestina ou ilegal portanto obviamente que nessa altura piorou mas acho que mesmo antes disso talvez por sermos um país pequeno não sei acho que há coisas que depois também fazem parte do povo e da cultura e assim mas nós somos um bocado um país que chega depois depois dos outros mas mas eu adoro Portugal eu adoro Portugal e as pessoas perguntam-me várias vezes porque eu gosto muito de viajar e as pessoas perguntam-me muitas vezes onde é que eu gostava de viver e eu só gostaria de viver em Portugal eu não queria nada ter que sair do meu país ou gostava de sair mas sempre com a consciência de que queria voltar porque é em Portugal que eu quero constituir família e vida não necessariamente família mas pronto quero viver em Portugal a longo prazo portanto eu gosto do nosso país gosto muito e acho que nós somos pessoas inteligentes e que têm capacidades e que e que somos um povo inteligente e que consegue chegar lá cheguei mais tarde se calhar